Música Muito bom dia, tabuleiros! E aí, tudo beleza? Lembra que eu tenho na área? Olha só o que eu tenho aqui, ó. Cara, é assim, né? O primeiro passo é sonhar, o segundo é trabalhar e o terceiro é a conquista. Como eu falei pra vocês, agora eu já passei do pessoal ali, a Raptor sempre foi um sonho. Só que eu vendi. E agora tá entrando outro sonho pra garagem. Pontique, Firebird, Spirit, 1975. Fazer parceria com o nosso Chevele. Flagra só a louça. Eu ainda tô aqui em São Paulo, mais precisamente em Jundiaí. O Borba, fiz grandes amizades ali, ó. Os dois camaradas ali, gente finíssima, mano. Os caras aqui, precisei de um apoio, os caras me atenderam super bem. E tô aqui com essa relíquia, 40 anos na família. Não tem nem o que falar. Agora, na verdade, eu tenho que conhecer melhor o carro, porque é assim, né? A primeira impressão é muito boa. E é aquilo que eu sempre digo, se você gosta de vídeo diferenciado, já se inscreve aí no nosso canal. E corre lá no Instagram, que tem sempre novidade em primeira mão pra vocês. Vamos conhecer essa caranga aqui, meu cara? Duas chaves. Eu tô até tremendo, porque eu não sei qual que é qual aqui. Cara, tem muito detalhezinho. Ó, essa já dá partida. Então não é essa, tá vendo? Tá, então vai ser essa, claro. Aí, ó. Que sensacional, né, cara? Lembrando que não tem coluna, não tem nada. Só faltou ser targa, aí, meu amigo, eu ia estar completamente, muito mais que satisfeito. O legal de ver nesses carros é a integridade, né? A gente vê aqui muito alinhadinho, muito bonito, os adesivos, os emblemas, cara. Vou falar um segredo pra vocês, tá? O som, 1975, funciona. A ignição aqui parece muito do Opala. Você tá ouvindo isso? Parece que é o relê da bomba, né? Engraçado, vamos ver se pega, né? É sentimental. Olha, que relógio. Caramba. Ó. Olha, vai fazer um charminho, né? Vai fazer um charminho ali, porque o dono tá ali, ó. Vendo aqui, é assim mesmo, tabuleiro. Cara, ah, tá com um quarto com o Chico. Calma aí, paciência. 48 mil milhas. Tá frio, né? First start, né, meu amigo? Tá sentimental o carro. É, meu. Ó. Desapega, desapega, Pontique. Sua casa é nova agora, meu amigo. Olha só. Ô, sensacional, cara. Tem alguns detalhes pra fazer, claro, né? A gente vai corrigir o painel aqui. Tem o sistema do ar-condicionado, mas está sem compressor. Hoje aqui em Jundiai deve estar uns 35 graus, mais ou menos. Eu acho que eu trouxe o calor pra esses caras daqui, velho. Porque tá quente pra caramba. Mas a integridade desse carro aqui é sensacional. E vocês sabem que a gente curte demais o carro antigo, né? Olha, levei 10 centavos de lambuja. Ó, já tá pago, viu? É, já era. Sabe que eu sempre brinco, né? Esses carros mais novos que sobram 10 centavos de troco. Aí, ó. A gente fala tanto que acaba chamando pra nós. Cara, sensacional esse interiorzão branco. Vai sofrer na nossa mão, né? A gente vive encardido. Então, provavelmente a gente vai ter que fazer um serviço de vitrificação nos bancos de couro pra manter e preservar essa joia rara. Cara, vai ter muito mais vídeo pra vocês. Então, acompanha a gente no canal. Eu vou abrir o capô ali e mostrar o coração dessa onça. Que realmente é muito legal, hein, velho? Pô, tá filmando, né? Ficou tímido. Certeza. Aqui, ó. Cara, as borrachinhas. Lembrando que a versão Spirit não é a mesma, tá? Do Transan. Que tem aquele... O body kit. Também tem o famoso... Dá a mão aí, meu irmão. Aí, ó. Muito bem, meu velho. Aí, ó. Coração. Mano, beleza aí, ó. Viva nóis. Cara, todo original. Tem todos os lacres. Tem também aqui a plaqueta, né? Que os carros mais antigos não tinham essas coisas de numeração de chassi. Era tudo na plaqueta. Tem a numeração, claro. Mas é na plaqueta. Não é no chassi. Como eu falei, né? O ar-condicionado tá sem um compressor. Mas muito íntegro. A gente consegue ver todos os selos. Realmente, uma raridade. Tá chegando. Aqui em Capo Grande. Eu tô tendo um prazerzão. Daqui a pouquinho. Eu vou embarcar aqui pra sair do centro de Jundiaí. Eu vou colocar ele na estrada. Mas vai ser num próximo vídeo. Então, fica ligado. Amanhã tem mais vídeo. Eu tô ficando por aqui. Até amanhã. Tchau. Tchau.